o bom dia bom dia meu povo peder em ação domingão peder em ação arrumou serviço a gente imagina você arrumar serviço em pleno domingão a situação e é um tempo que sobrou foi hoje domingão então tô aqui eu posso tá para vocês a instalação do resista aqui tá vendo tô aqui com dn20 resiste de chuveiro aqui ó tava instalado resiste de gaveta então gente a hora de instalar o resiste de chuveiro é resiste de pressão pressão para chuveiro entendeu porque se você instalar um resiste de gaveta possivelmente vai dar problema no futuro e água do seu chuveiro não vai ter pressão aí você olha a cabeça a gente pensa uma massa que tava forte cara chumbo resiste aqui com a massa muito forte e eu defendo aí massa forte mas desse jeito aqui o cara botou para sem dó cimento sem dó e não ficou muito forte então óbio gente agora vai falar com como que eu vou instalar esse resiste aqui ó qual a posição dele correta tá vendo e a posição dele correta no próprio resiste já veio uma seta tá vendo essa setinha aqui ó é instalada para cima então a posição dele correta essa aqui ó ó tá vendo aí você vai comprar um um resiste de pressão ele vai vir só essa peça aqui tá vendo essa peça às vezes vem assim ou já vem com acabamento aqui ó que é o acabamento e aqui ó você vai comprar essa luva de rosca aqui tá vendo uma luva de rosca marrom que vai ser enroscada na parte de baixo e a luva azul é outra luva de rosca tá vendo que vai ser encaixado aqui 3 4 tá vendo o cano é de 25 3 4 tá vendo ó então você vai ter aqui ó o espaço onde você vai dar uma lixadinha aqui vai dar uma lixadinha nunca lixar demais gente não é lixar demais que vai segurar e nem encher de cola demais que vai colar então é sempre aí o básico aí que seja necessário para colar não é encher de cola porque não vai colar tem gente que taca-cola taca-cola depois essa cola ela resseca aqui em volta do canal fica atrapalhando a passagem de água eu tô falando isso porque já aconteceu comigo por experiência própria então aí primeiro passo você vai chegar em quebrar para arrancar o resiste velho que eu acabei de arrancar tá aqui ó ó eu acabei de arrancar o resiste velho e aí quebrei em volta sempre gente aqui ó eu quebrei uma pedra só que é para poder trocar trocar só uma pedra então se você acaba para poder encaixar aqui mais fácil acaba fazendo isso aqui quebrando tudo então você vai ter várias pedras para trocar então sempre quebrando com cuidado que vai trocar só essa pedra aqui tá vendo uma pedra só para evitar mais mão de aqui ó para mais do que tá até então primeiro passo você vai encaixar aqui ó gente a velha da rosca também necessário não não de mais não pouco eu dou 12 voltas na velha da rosca para ficar legal eu faço assim dou 12 voltas aqui a seta para cima nunca deixar gente esse resiste fundo fundo demais entendeu então nele já tem as marcação aqui já as marcação para você chumbar ele tá vendo tá vendo colocou azul agora aqui gente você vai medir aqui ó tá vendo e medir aqui para colar gente como que eu vou conseguir colar isso aqui tá vendo se eu não tenho espaço para encaixar esse cano aqui ó se eu não vou ter espaço suficiente então o que que eu vou usar você vai precisar de uma luva de borracha com borracha passante isso aqui chama uma louva passante essa lua gente sempre o ideal você comprar sempre uma marca boa eu não vou mencionar nome de marca mas é a hora que você for procurar no depósito vai procurar sempre a marca boa então você vai ver pelo preço e vai ver que é a melhorzinha por ser essa aqui já não é das melhores mas tá um pouquinho puxado também 15 reais essa aqui ó não é das melhores as melhores mas funciona tranquilamente funciona normal mas sempre colocar sempre uma luva boa que é para você ter garantido o que você tá fazendo essa aqui já é uma marca já é uma marca já inferior mas é boa também entendeu só que tem outras marcas outras marcas e melhor ainda entendeu então aqui gente você vai ver se você tiver não tiver vai fazer vaselina alguma coisa para passar aqui ó você preenche aqui de detergente tá vendo passa bastante detergente que é para você ter um espaço para você encaixar ela faz e depois subir aí você vai riscar que eu fazer um risquinho de lápis aqui ó no cano metade metade então metade da metade da lua vai estar para cima e outra metade para baixo metade para cima metade para baixo como você vai saber se ela tá mais para cima mais para baixo aí você vai dividir o tamanho da lua aqui vai pegar um lápis com uma caneta qualquer coisa riscar no cano aqui para quando você chegar com a lua aqui ó está lá beleza passa bastante detergente aí você vai subir ela encaixar aqui ó subir ela depois você deixa o cano aqui retinho ó essa peça aqui ó deixa vai deixar ela retinho ó vai colocar um pedacinho de de cano marrom nessa e essa aqui você vai deixar retinho depois é só você pegar ela aqui ó descer beleza aqui vai eu já vou complementar o vídeo aí quando tiver instalado eu já mostro para vocês tá vendo já deu uma lixadinha tá vendo ó e não dá para ver muito e não dá para ver é só uma quebradinha de lixa tá vendo ó não pode lixar demais porque se você acontecer às vezes acontece de dessa peça aqui ser uma marca e a peça do cano ser outra marca já aconteceu também comigo aí você lixa demais mas quando você vai encaixar o cano ele fica folgado então essa folga a cola não não vai funcionar então essa folga ela pode acontecer da vazamento entendeu se a água for bastante forte é principalmente quando é água da água direto da rua a água direto da rua pode acontecer isso então não lixa demais tá bom já lixei aqui agora vou colar já mostro para vocês aí então eu acabei de passar o detergente passando o detergente como não tinha um vidrinho ali aí tava no potinho na pia ali então não tô mostrando para vocês o vídeo do detergente colocando mas o mais fácil que eu achei aqui ó o detergente então coloquei bastante detergente é bom na hora que eu tomar banho já sai a água e o sabão tudo junto já tá vendo não é bom eu não sei se pode tomar banho com detergente pode sei lá só sei que eu tô aqui detergente que eu vou fazer para o negócio escorregar bem tá vendo agora vou encaixar ela no cano ali ó e não vai dar para mim filmar mas eu já já mostro para vocês acabei de encaixar a luva assim muito rápido ó tá vendo agora ela desce ó ó ó ó risquinho de lado tá vendo que eu risquei aonde a lua vai ficar ó tá cheio da muita gente ela só ela desce então quando você encaixar aqui ó ó vai ficar prático beleza agora eu vou colar aqui ó o cano ó já risquei de lado tá vendo ó é aonde vai parar o cano aqui ó e onde vai parar a luva tá vendo tá vendo tá aqui ó setinha para cima nunca esqueça disso que agora eu vou colar aqui tá vendo ó e aí ó tá vendo como é que fica esse espaço grande como é que eu vou encaixar ele aqui então vou pegar essa luva aqui ó vou subir ela para cima para encaixar esse cano aqui ó depois que eu encaixar esse cano cano marrom esse pedaço de cano marrom aí é só baixar a luva aí eu baixo a luva aí fica tudo certo vou colar aqui agora tá vendo vou colar e já mostro para vocês eu acabei de colar cuidado gente para isso aqui ó ele não ficar para lá nem para cá então tem que ficar sempre no eixo tá vendo só olhar aqui ó ó pela visão dá pra ver que ele tá no eixo basta você olhar tá bom agora eu vou descer a luva eu não sei se vai dar para mim descer ela já com o celular na mão eu vou descer ela porque o celular tá atrapalhando um pouco chuveiro funcionando agora é só chumbar ali e trocar a pedra tá vendo funcionou certinho já tá já tá saindo água com detergente e agora é só trocar a pedra tá vendo coloquei lá a luva passante e é isso aí um bom domingão para todos aí que Deus abençoe quem acompanha perder em ação curto compartilha um grande abraço e sinta abraçado e Deus abençoe a todos meu povo e paixão no encanador perder em ação